Você sabia que uma única maçã pode trazer benefícios incríveis para o seu organismo? Nesse vídeo revelaremos 10 surpreendentes propriedades da maçã que você nunca imaginou. Entenda agora como uma fruta simples pode fazer tão bem. E aproveite para se inscrever no nosso canal para dicas sempre atualizadas para uma vida mais saudável. Se liga depois da vinheta. No vídeo de hoje vamos falar sobre uma das frutas mais populares e saudáveis do mundo, a maçã. Você sabia que a maçã pode ajudar a prevenir doenças, melhorar a digestão e até mesmo hidratar a sua pele? Não deixe de conhecer os 10 benefícios da maçã para a sua saúde. Mas antes, tem que pedir sua atenção para algo que é muito importante para nós. Ajude a fazer nosso canal bombar, fortalece nosso trabalho e galera, inscreva-se no canal, curtam e comentem nossos vídeos. Sua participação é fundamental. Uma maçã por dia mantém o médico longe. Esse é um antigo e popular provérbio inglês e não é por acaso, pois a maçã é uma fruta versátil e deliciosa, rica em nutrientes importantes como fibras, vitaminas e antioxidantes. Ela pode ser consumida, crua, cozida, ensaladas, sucos e até mesmo em sobremesas saudáveis. Mas além de seu sabor delicioso, a maçã também tem uma série de benefícios impressionantes para a saúde. Desde prevenir doenças até melhorar a digestão e a pele. A maçã é uma fruta que todos deveriam incluir em sua dieta diária. Então, se prepare para aprender e se inspirar com as nossas dicas sobre os 10 benefícios surpreendentes da maçã. O estudo publicado no Journal of Food Science and Technology concluiu que os antioxidantes presentes na maçã podem ajudar a prevenir doenças crônicas como câncer, diabetes e doenças cardíacas. Também é rica em vitamina C, que é essencial para um sistema imunológico saudável. E alguns estudos mostram que comer maçãs regularmente pode ajudar a reduzir o risco de desenvolver a asma. As maçãs são ricas em fibras solúveis, que podem ajudar a controlar os níveis de açúcar no sangue. As maçãs também são ricas em fibras insolúveis, que ajudam a manter o trato digestivo saudável. Conforme demonstrado em um estudo publicado na revista Nutrients, que é uma revista científica que se concentra em estudos de nutrição e saúde humana. As maçãs contêm antioxidantes que podem ajudar a proteger os olhos contra danos causados pela exposição à luz azul. Comer maçãs regularmente também pode ajudar a prevenir a formação de cálculos biliares. Os benefícios para tratar a inflamação da vesícula estão presentes especialmente em sua polpa. E essa deliciosa fruta também é uma excelente fonte de fibras e água, o que a torna um alimento perfeito para quem está tentando perder peso. Alguns estudos mostram que comer maçãs regularmente pode ajudar a melhorar o desempenho cerebral. As maçãs são ricas em água, o que ajuda a manter a pele hidratada e saudável. Esperamos que essas dicas tenham sido úteis e inspiradoras para você incluir a maçã em sua dieta diária, pois além de ser uma fruta saborosa, como vimos, ela é muito importante para a sua saúde. Lembre-se que uma alimentação equilibrada e saudável é fundamental para a sua saúde e bem-estar. Esperamos que esse vídeo tenha sido útil e informativo. Se você gostou, por favor, dê um like e compartilhe com seus amigos e familiares. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal para ficar por dentro das nossas dicas e informações. E se você está buscando emagrecer e manter o peso, não deixe de conferir o nosso guia completo sobre esse assunto. O link está na descrição abaixo. Obrigado para assistir esse vídeo e se liga no próximo, onde destacamos os 9 benefícios do abacate para a sua saúde. Um dia maravilhoso e com muita saúde para todos. E aí Tchau.